Organiza um pouco a tua mesa, hein? Faça favor. Tu ganha desconto no... Sim, quando eu vou fazer as unhas eu ganho 10% de desconto. Vai começar? Eu tava pensando vendo o seguinte, ó... Meu Deus! Minha! Nossa Senhora! E pior é que umas coisas acontecem na verdade, né? Mas organiza isso aí, homem do céu! Depois o equipamento para de funcionar! Ô, Ed, tem que trocar aqui... Precisamos comprar uma mesa falando isso. Tá gravando aí, Bruno? Tá gravando? Já nasceu tua filha? Nasceu! Aeee! Gente, o Bruno não é tão chato que ele parece, assim, na... É um pouco mais. ...legenda, tá? Ele é gente boa. É, um pouco mais chato. 3, 2, 1... Gravando. Olá, amigos! Está começando mais uma edição do Jornal da Zoeira. Sejam todos muito bem-vindos! E agora nós vamos trazer as manchetes que fazem um sucesso tremendo na Internex. Mas espera aí, espera aí, espera aí. O que? Que antes nós temos que prestar uma homenagem ao nosso Odirector! Aeee! Porque o nosso diretor está de aniversário hoje. Fran, por gentileza, Fran, venha para cá. Eu fico louca quando eu venho. Nós vamos paramentar o nosso diretor agora. Eu dou um bolinho para ele. Que maravilha, cara. Aí, ó, cara. Que beleza. Eu estou emocionado. Como é que você coloca isso aqui, amigo? Eu nunca coloquei. Nunca tive infância. Temos medo de isso aqui que só olha na minha cara. Isso aqui está muito esticado, cara. Ficou fora do enquadramento agora. E o meu é do quê? Da Barbie? Da Barbie? Da Frozen? Princesa. Nossa, bota agora aquela música da Guardia Gamer lá. Batou a cana. Óculos também? Claro. Tudo certo. Tá, mas isso aqui é uma festa de aniversário ou é uma formatura? Você vai fazer o jornal hoje paramentado. Meu Deus, que coisa mais feia. O barulho está um desânimo. Está desanimado o barulho, cara. Agora você é um cara que não merece muita coisa, né? Eu quero um bolo. Então eu vou fazer um bolo para você na hora aqui no jornal. Como é que faz isso apertar? Você nem sabe, homem. Imagine isso. Aqui, ó. Uhul. Tá pegando o detalhe lá. Meu Deus do céu. Isso aqui chama de bolo. Isso é bolo. Se eu sujar mesmo depois, a partir da limpeza é limpa, né? Isso. Pronto. Esse aqui é o bolo. Deixa o mais comprido para ser a velhinha. Hã? Tenta deixar o mais comprido para ser a velhinha. Isso, ficou bem bom. É. Ficou bom. Então esse é o bolo? É bom? É bom? Sim. Esse é o bolo que você merece, né? Aposto que tem... Parece que tem muita gente querendo que eu dê isso aqui na cara do Rodrigo. Vai, vai. Pode tentar, parabéns. Não. Parabéns. Parabéns para vocês. 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 Que foi? Que bom, né? Que é o bolo que eu estava aqui. Eu vou deixar aqui. Eu boto o óculos. Para mim, o bolo está. E isso aí não está certo. Não, acho que vai correr não. Vai. De novo. Parabéns. Ponce, ponce, ponce. Parabéns para vocês. Pelo menos o gosto é bom. Bom, depois dessa eu me despeço. Eu me despeço de vocês. Esqueci que era para ser a camisa da live, né? Aí as pessoas dizem assim, quando você for diretor de uma empresa, você vai ser respeitado. E é isso que acontece. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tira o Cromo e mandar lavar. Não vai ter mais jornal. Claro que vai. Vai ter jornal assim. Acabou. Jornal da Zueira. Oferecimento, Gesso Chachim. Perfeito para a sua obra. Pelo amor de Deus. Não quero mais conversa contigo por um bom tempo. Por um bom tempo. Pelo menos eu fiquei parecido com o Bonner ali. É um grisalho ali até. Não vou nem passar mais na faculdade agora. É, vai ser reprovado lá também. Boa noite. Boa noite. Será que vai dar certo o Cromo aí agora? Ficou tudo bagunçado. Vamos tentar colocar o efeito a partir de agora. Vamos ver se vai dar certo. Bye. Vamos lá. Vamos para as manchetes então. Gente, nós temos algumas manchetes engraçadas para apresentar para vocês a partir de agora. Porque o pessoal pediu as manchetes e a gente vai voltar então. Mãe vai à lua de mel da filha engravida do genro e aí acaba ficando com ele. Verdade. Você virou dublador por um acaso agora? Virei. Homem é preso duas vezes por dirigir embriagado na mesma madrugada em Xancherê. Ele foi preso, pagou fiança e voltou lá para tirar a satisfação do porquê ele tinha sido preso e foi preso de novo. Por que eu fui mesmo do... Foi preso do porquê, não sei o que, e pá, cadeia no cara de novo. Agora nós temos um recado mais do que importante. Nosso parceiro hoje aqui também, além do Gesto Chaxim, que é nosso patrocinador oficial... Gesto Chaxim. Vamos fazer um... É, teve um cara que deu uma entrevista para nós e não conseguia falar... Coloca aí. O cara que não conseguia falar Gesto Chaxim. Coloca aí. Então vamos dar um abraço pessoal do Gesto Chaxim aí, tá? Recomendo meus amigos aí do Gesto Chaxim. Gesto Chaxim para... Agora, além do Gesto Chaxim, nós temos aí também um parceiro na edição de hoje, que é o Instituto Mix, que tem cursos profissionalizantes para você. E hoje nós vamos ter aqui a presença da Yasmin. Ela vai fazer uma maquiagem muito interessante no Rodrigo. Né? No Rodrigo. Por quê? Eu já separei aqui, na verdade, até... Deixei aqui do ladinho para você entender. Essa caveira aqui que ela vai fazer em você. Você que é um cara meio hardcore, assim, um negócio, né? Meu, sei lá o quê. Ah, vai dar boa? Isso, vai fazer uma caveira bonita em você. Essa aqui? Vai ficar bem legal, tá? Agora, na sequência, nós vamos fazer essa maquiagem maravilhosa no Rodrigo. Antes de a gente terminar a edição. Tá bom? Tá bom. É um ensaio para o Carnaval, alguma coisa assim, nesse sentido? É algo nesse sentido, assim. É, já para ir ser preparando. Vamos chamar a Yasmin agora. Vem para cá, Yasmin, vem para cá. Fica aqui, você que eu vou chamar a Yasmin. Vai fazer a maquiagem aqui, beleza? Vamos lá. Oi, Yasmin, vem para cá. Ô, Yasmin, o negócio aqui é o seguinte, essa caveira aqui, esquece. Isso aqui é lixo. Isso aqui não presta para nada. Tu vai fazer uma das princesinhas aqui, da Disney, vai fazer a maquiagem nele. O cara me sacaneou, me jogou torta na cara aqui e tal, não sei o que. Agora tu vai fazer uma dessas maquiagens. Mas ele não vai saber. Vamos lá, vamos fazer essa maquiagem. Vamos sacanear o álcool. Agora tu fica à vontade. Oi, já está pronto? Já, já. Tudo bem? Você viu bem a imagem da caveira lá? Vai dar boa, né? Faz uma caveira bonita nele. Como é que eu tenho que ficar? Deixa. Assim mesmo? Faz uma caveira bonita no óculos. Tipo, blogueirinha, assim, né? Olha, Rosel, uma caja hétero aqui, tá ok? Vai dar boa essa caveira aí. E isso aí, vai ficar uma caveira. Gostadinho que eu vou fazer a live de tarde com essa caveira, né? Eu acho que está meio escura, será que está meio amarelada? Olha, aqui está ficando... Parecida? Parecida. Está bem... Está ficando bom, hein, Rodrigo? Está ficando ótimo, né? Está... Na caveirona. Olha, enquanto vai terminando aqui a caveira, a Yasminha vai finalizando a caveira aqui no Rodrigo, eu aproveito para dar o recado, uma caveira de respeito. Aproveito para dar o recado que no Instituto Mix você também pode encontrar, além do curso de maquiagem, tem de cabeleireiro, de barbeiro, tem curso na área de gastronomia, enfim, são muitas opções para você que quer buscar um lugar no mercado de trabalho, tá bom? O telefone está aparecendo no vídeo para você garantir a inscrição, enquanto a caveira no Rodrigo fica pronta. Cara, você vai assustar, hein? Aqui é só Rock'n'Roll. Ah, vai ficar show. Agora... Não, 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 fica ok, não. É, agora calma a folha de novo, compara ali, compara ali como é que ficou. Caveira. Ficou bom. Rock'n'Roll? Yasmin, muito obrigado, tá bom, pela sua participação, tá? Tá, ficou excelente, ficou excelente. Tu tá curioso para ver o resultado no... Tô, muito curioso. Não, tô, não. Jesus. Crente, pai. Olha só. Que coisa maravilhosa, hein? Acho que eu vou mudar minha vida agora. O que o pessoal achou, será que o senhor viria para ser um drag queen? Ai, ai, ai. Bom. E agora? A vingança... Sabe o que eu gostei, cara? Gostei, eu achei que ia me assustar e tal, porque... Não, né? Como eu diria o... Na verdade era para ser isso aqui, né? Mas ficou bem parecido. Ficou bem parecido, né? Ouviu aquela... A vingança nunca é plena, matar uma envenena? Matar uma envenena, é. Pois é. Eu vou ter que aceitar a vingança, já que você... Deu uma tortada na cara? E agora você ficou... Cara, eu acho até que você deveria assumir esse teu outro lado aí. Uma certa naturalidade. Fala, Adão. Depois eu lejando. Eu, assim, na descrição antes. O Rodrigo era assim. Agora? Assim. Meu Deus do céu. Que coisa linda, né? É. Então... Muito bonito. É verdade. Então, terminamos? Terminamos. A edição de hoje? Aham? Eu vou ficar férias no aniversário Amor, eu vou pedir emprego desse trabalho Coisas diferentes estão acontecendo por aqui Um forte abraço Tchau